Desejo de Menina Fui eu por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha cara metade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Sei foi sem querer Que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha cara metade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Desejo de menina Desejo de menina Mas hoje eu sei, te amo de verdade Mas hoje eu sei, te amo de verdade Meu amor ultrapassou limites Amor ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você 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 Minha alma gêmea é você